A nossa frequência, ela está relacionada à soma. Às vezes você acha que você é positivo, mas não é. Não é por quê? Porque o pensamento é positivo. Eu era positiva. Eu sempre fui positiva durante toda a minha depressão suicida. Durante todo o meu processo de falência emocional, de falência afetiva, de falência espiritual, de falência financeira. Eu sempre fui positiva. Aos 16 anos eu tive acesso ao segredo. Então, positivo eu era. Mas o que nenhum dos livros ensinava, o que ninguém me ensinava, o que eu não conseguia encontrar, eu li mais de mil livros. Eu acho que a chave realmente dos meus estudos foi aquilo que eu não aprendi num livro. Porque mesmo se eu lesse, eu acho que eu não compreenderia. Esse conhecimento do soltar, o conhecimento do criar, esse conhecimento não é teórico, não é a mente racional que vai compreender. É o emocional. Isso é o emocional. Obrigado.